Ous! Boa tarde, hein? Novamente o livro aqui. Ele tá aparecendo ao contrário aí pra vocês, né? Tá aparecendo, sempre aparece. Eu localizei aqui aquela parte que eu tanto procurei, bem no início do livro, mas ele, aquela página que fica agarrada e não deu pra chegar no ponto, né? Ô, sensei Fernando, localizei a página aqui, aquelas técnicas, né? Pra quem nunca viu esse livro, nunca viu Nakayama mostrando, tá aqui, né? Então vamos lá. Vou deixar aí que eu vou mostrar logo pra você, como é que você conhece. As pessoas vão ver depois, né? Aqui nós temos, ó, ele mostrando o ípão, o quê, hein? Né? Aí. Né? É que ele mostra batendo o olho, basicamente, né? Deixa eu ver. É isso mesmo. A próxima técnica que ele mostra, É o Nakada Kakken, né? Batendo aqui também no cavalete do nariz. E o Hirakken. Né? Cadê? Hirakken. Hirakken. Também aqui no cavalete, né? No nariz. Aqui ele mostra o... Raitor, né? E o Chutor. Quando vira a página... Não tem aquelas técnicas, né? Anda, por favor, fazer barulho. Pra atrapalhar aqui. Deixa eu ver, senhora. Aqui tem... O Teishu. Vamos lá. Seiriu, tô ali, se não me engano. Deixa eu ver. Seiriu, tô aqui. Né? O Raichu, na outra página. Né? Aqui o... Nukite, né? Shihon Nukite, os quatro dedos. Aqui ele mostra o Kumade. E embaixo, como vocês estão vendo, o Kakotor. Né? Kakotor não. Bastê, aliás. Kakotor é do lado, se não me engano. Bastê. Kakotor aqui. Né? E ele vai mostrando aqui. Tá com um ataque. Aqui em cima o Keito. Ele também mostra como um ataque. Mas são técnicas que ele depois mostra. Né? Com defesa. Esse Kumade, vocês podem ver. Que ele ensina de uma forma bem interessante. Ele quer dizer que bate toda a palma da mão. E acaba mostrando como acontece no Gojuryu e Okinawa. Né? Que bate o Kumade, mas com os dedos. Eu achei interessante adotar assim. Do que necessariamente bater um Kumade assim. Né? Eu prefiro bater com a mão quase que em garra, né? Pra poder pegar. Então fica evidente tudo isso, né? Fica tudo evidente. Não tem como negar que não tem no Chotokan isso, né? Aqui como eu mostrei ontem, ele mostra mais o Kakotor e o Keito como defesa. Seriutor, né? Então tá tudo aí. Finalmente consegui localizar. Aqui tá aquela técnica, né? Maiodei, deai, 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 deai. Impedindo que o golpe do indivíduo saia. Né? Aqui. E assim por diante. Então quem não tem esse livro aí, aconselho. Entendeu? Quem entrou aí, Angústias. Seja bem-vindo. Sensei Júlio Elson. E é isso aí. Vou guardar o livro aí, peraí. Pelo menos eu cumpri o que eu prometi, né? Depois a gente vai vendo, eu vou acompanhando outros detalhes aí que eu venha a observar. Pra que a gente venha fazer mais conversas aí. O que eu separei pra gente falar aí hoje, é essa coisa do cara ser o caminho, né? Achar que ele é o caminho de alguém, o professor, né? No caso de alguém, o mestre. O mestre é achar que é o cara. Achar que é, né? E o próprio aluno também embarcar naquilo. Sem questionar nada. Achando que ele tem que ser uma cópia daquele professor. Quando na realidade não dá pra ser isso. Não dá pra você... É... Ser... Uma cópia do teu professor. Uma continuidade daquela exata forma, né? Porque muitas vezes são biotipos diferentes. O biotipo do meu sensei é diferente do meu. Sensei Paulo Henrique, ouça. Seja bem-vindo. Sensei... O meu sensei tem um biotipo diferente. É mais alto. Entendeu? Tem toda uma diferença, né? O professor dele, o mestre dele também era diferente de mim. Eles são mais similantes, são mais parecidos até. E assim por diante, né? Ouça, sensei João. Seja bem-vindo. E eu percebo isso, sabe? É uma coisa a gente ter o nosso mestre, né? Como orientador, né? Como uma seta a indicar os caminhos. Olha, você pode ir por aqui, você pode ir por ali, você pode ir por aqui, né? Porque aquele cara que se coloca como caminho, não, eu vivi isso, eu sei, então o teu resultado tem que ser esse. Não, muitas vezes vai ser outro. Quando a gente vê, inclusive, os grandes mestres falando dos antigos, do antigo panorama do karatê, cara, você olha assim, você fala, pô, muita coisa legal, um karatê forte, né? Mas tinha muita coisa assim que, pô, mudou o tempo. Então, naquela época, dos nossos grandes mestres brasileiros, essa coisa de você ter essa visão, sabe? Mesmo os caras do neoporte, naquela época, não tinham essa visão de quebra-pulso, né? Fazer esse movimento dentro do xotocan, essa coisa que o açaí trouxe muito, o carnazal trouxe, né? No livro ali do carnazal também tem as mesmas aplicações e tudo. Essas técnicas sempre existiram, mas nunca foi incentivado, por exemplo, usar muita combinação de golpes. No xotocan, você não vê muito isso. Aí eu via uma porrada de técnica lá, falei, mas tem um monte de técnica, por que que não pode fazer os casamentos, por que que não pode usar? E eu ia, observava esses mestres top de linha, eu falava, cara, os caras caminham nessa trilha, né? Eles vão lá, eles bebem nessa fonte, os melhores fizeram isso. Por que que a gente tem que ficar só nessa de acabar com o cara com um golpe só e... Pô, sinceramente, se você analisar de perto, não é só isso, não é só acabar com o cara com um golpe só. Ainda mais o japonês diante do ocidental, né? O que eu reparo é isso. Tem uma porrada de grandes professores de karatê, tudo grandão, não tô falando grandão de malhado não, mas um porte muito maior que eu, que se o cara me acertar uma de cheio eu vou sentir. Então eu tenho que procurar um artifício, eu tenho que procurar uma estratégia diferente, né? Não deixando de bater o maquioara, não deixando de fazer os fundamentos, mas tem que ser diferente, entendeu? Eu acho mais inteligente um cara do meu porte, né? Um 72, ser mais rápido, entendeu? Usar mais as partes do corpo, né? Usar, bater nos detalhes, né? Ficar bacana nos detalhes técnicos pra entender, né? E muitas vezes isso é extremamente condenado no Shotokan. Aí você entra naquela, no tema de ontem. Ah, é picareta. Porque você não tá na coisa seca. Você não tá só naquilo. Acabou. Não é, cara. Tem mais coisa. Se eu der essa porrada e não derrubar? Ah, então você é incompetente. Não, às vezes eu vou lá. Posso estar treinando todo dia aqui, treinando as repetições, mas tem que ir e mesmo assim o cara é muito grande, o cara é muito forte, não vai cair. Então eu preciso de outras estratégias, né? Fala-se de que ir e de uma porrada só, né? Mas o que é engraçado, treina-se falando disso. Quando a gente vai ver o campeonato, vocês vejam aquela luta, principalmente aquela luta do Antiga, o Sensei Kagawa versus aquele tal de Best. Um negão altão. O Best basicamente ganha ele, né? Claro que o Sensei Kagawa luta muito ali e tal, mas com uma dificuldade. É o que eu falei num comentário antigo. Você é educado no Karatê a confiar plenamente no seu Kamai. Tem que estar ali, né? O tempo todo. Né? Você não pode tentar eleto o tempo todo. Não é isso? Você não pode... Eu já recebi essa instrução e já vi pessoas se instruírem, pessoas altamente graduadas, pelo menos bem conceituadas, ensinando isso. Cara, mas essa realidade do Karatê é quanto o Karatê. E mesmo assim, se você der a morte, você vai ter uma porrada. No nível da Karatê, perder dente e nada. Por que não se proteger? Não pode? Opa! Saiu? Voltou? Não pode, por quê? Se o Kagawa sensei fez isso o tempo todo, quando tu veste. O cara enorme perto dele, jogava a perna no próprio braço. De longe. O japonês pequeno, pá! Ó, claro, cara! Então nem tudo pode ser o pé da letra. Nem tudo tem como ser o pé da letra, né? Aí eu tô aqui, num vídeo, né? Aí por acaso eu vou lá, pá! Pum! Ah, pá! E quase não volta aqui. Pá! Para aqui, né? Para no máximo! Pá! Pá! Nossa! Tá alterando o Karatê, tá ensando besteira! Não é assim! Então são coisas assim, né? Pequenas. Eu tava vendo lá aquele sensei Yokota, né? Naquele perfil do... Desse colega aí de Instagram, né? E ele tava ensinando, né? Teixou e Kakutu. Só que era Teixou, defendia e batia Kakutu o rosto. Coisas que eu mesmo já falei. Aí eu falei pro sensei Fernando e falei pra outros professores aí, outros funcionários, né? Falei engraçado, né? Cansei de falar isso, canso de falar isso. Trabalho é baseado na fluidez. Eu falando não tem o mesmo peso. Porque eu não sou japonês, eu não sou antigo, eu não sou isso, não sei o que. Né? Então isso aí vai nos levar àquela coisa da imagem do mestre. Né? O mestre supremo. O japonês. Só ele tem o conhecimento e tal. Na realidade, eu particularmente não consigo mais acreditar nisso. Entendeu? Eu não consigo mais acreditar nesse endeusamento. Marlon, moço, seja bem-vindo. Sabe? Eu acho assim, os grandes mestres têm que ser ouvidos. A gente sempre vai obter conhecimento deles. Foram eles que trouxeram. Mas muita coisa evoluiu. Tem muito brasileiro bom, né? Pra mim não vai sempre ser um mestre só. Mesmo que japonês. Ou mesmo de Okinawa. Que vai ser o cara do conhecimento. Não. Ele é muito bom, mas eu gosto daquele ali. Eu gosto daquele lá. Eu não gosto dessa coisa de ficar endeusando uma imagem. Eu acho que a gente se decepciona muito com isso. Com essa coisa. Né? Ranal, moço, seja bem-vindo. Acho que a gente se decepciona muito, né? E, sabe? Fica aparecendo... Quando eu vejo uma demonstração dessa, O cara fazendo um ten-show, Cacuto, né? Aí fica aparecendo as pessoas que ficam olhando aquele mestre, Como se estivesse descobrindo a pólvora, né? E eu falo, cara, eu acho... O que ele tá fazendo sempre teve lá nas raízes do Karatê, No Shorin, no Bojuru, Sempre teve. E por que sempre teve? Porque já tinha no Kung Fu. Entendeu? Eu espero que cada um de vocês tenha a oportunidade de fazer um treino. Não é lutar de verdade, Porque eu não desejo que ninguém se machuque, Ninguém machuque ninguém. Mas fazer um bom treino, Com um bom especialista em um enxumo, Pra vocês verem como é perigoso. Como é escorregadio o estilo deles. Entendeu? É muito escorregadio. Muito perigoso. Sabe? Isso foi um cara que treina sério. Eles têm muitas linhagens, né? Como tem agora, hoje em dia, né? Que a gente tá anotando cada vez mais escolas de Shotokan, Tem escolas de Bojuru variadas também. Não condeno isso. Eu acho que tá seguindo o curso. Eu estaria aberto, Na todas as escolas de Shotokan, De Winshun, De Bojuru, Seja o que for. Porque você lutar por uma bandeira, Olha, cara, nesse estilo aqui tem tudo. Como eu tento mostrar. As pessoas te acham mais que você tá vendendo, né? Uma visão própria e não uma visão ampla para todos. Porque nem todos querem a tua visão. Então, tudo bem, fica pra mim. Mas eu tô tentando mostrar que todo mundo pode, Conhecer as mesmas técnicas. Os mesmos recursos e tal. Então, é... Quando vocês têm essa oportunidade, De um bom cara de Winshun, Eles são muito rápidos. Mais do que o cara do Bojuru. Entendeu? Porque vai entrar aquela coisa da contração diferente, tá? Isso não é fazer de qualquer jeito. Tem uma determinada contração aqui, né? Tanto o movimento de Karatê, né? Pra cá e pra cá. Quanto o Winshun. Só que eles, Por estar o tempo todo ali, A curta distância, Com menos recursos, Por opção, né? De muita perna. Até existem bons praticantes de Winshun, Bons de perna, tá? Dado pra não se basear nisso. Mas é tudo ali muito rápido. Tudo muito rápido. É muito inteligente. Então, observem. E eu espero que vocês tenham a oportunidade. Pra vocês verem. O quanto é importante o Shotokan, Também, Ser bem fechado. Saber. O cara do Shotokan saber. Ter a contração diferenciada de perto. Né? Faz a diferença. Entendeu? Mas não é isso o tema central. Eu tô falando disso por causa dessa coisa de Jogar a expectativa do grande mestre. Ah, esse cara trouxe uma visão diferenciada. Aí as pessoas apostam todas as fichas naquele cara. E muitas vezes, O cara que você conhece faz aquilo. Já treina. Já tem aquela visão. Não é? Mas ninguém dá atenção porque é brasileiro Ou porque é pouco graduado, né? Então, é isso que a gente vê. Ó. Desde muito tempo. Agora, Talvez acontecesse, né? De um brasileiro e Leva conhecimentos da capoeira lá pro Pro Japão, né? Um japonês aplicado na capoeira Já chegou aos mesmos conhecimentos, Conclusões. Mostra. Ninguém dá atenção pro cara Porque é o cara da terra. Aí os brasileiros dão atenção. Talvez aconteça isso, né? É porque nós brasileiros já temos Essa síndrome do vira-lata. Tudo que é de fora é melhor. Não, mas foram eles que inventavam, sim. Mas é como alguns dizem. Hoje em dia o Karate já é do mundo. Quantas mentes pensantes Karate já existem? Pô, vamos ser sinceros, né? Quantas? Então, por aí vai, sabe? Então, eu não acredito no mestre Em nenhum mestre, né? Como o mestre sábio da montanha. Aquele cara que, porra, É um mestre moralmente, É um mestre no dia a dia. Essa pessoa vai errar, Essa pessoa vai decepcionar o aluno. O aluno pode decepcionar. É um relacionamento humano, né? Eu vejo muito isso, né? Não conheço, Conheço pessoalmente, Mas não conheço de conviver, né? Mas pelo que eu observo, Como me recebeu pessoalmente, E pelo que eu observo, Né? Em artigos que já li, Nos vídeos que eu já, Que eu já vi e vejo sempre, Do Chifu, É um dos melhores mestres Que temos no Brasil, Com relação a postura, Tá? Acho ele fera tecnicamente, Acho que tem muito a ensinar, De Kung Fu, De Inshun, Inclusive ele foi aluno Do Sensei Okuda, né? De Karate, Não sei, né? Até que grau ele estudou, Acho que não sei se pegou preta, Eu acho que não, Né? Porque ele praticou Karate em Judô, No Karate, Eu lembro que foi o Sensei Okuda, De quem ele foi aluno, Ele falou o nome do mestre de Judô, Também, Japonês, E ele falou comigo, Inclusive que lamentava muito, Não ter concluído o Karate, Não ter compreendido, A fundo na época, Ele é extremamente educado, Um cavaleiro, Sabe? Fantástico, Infelizmente até ele, Sendo isso tudo que para mim eu acho, O pessoal que é aluno dele acha, Tem sempre críticas, né? De outras linhagens, De Inshun, Que está com pedra, Né? Mas, Como provavelmente nosso amigo Chifu Geraldo também deve ter, Né? Críticos a ele, Os que conheceram o trabalho dele, Todos nós ninguém está livre, Né? É claro que acontece, né? De um profissional não concordar Com a linha de trabalho, Um do outro, né? Mas, por exemplo, Pelo que eu sei, Já falado comigo, Chifu Geraldo, Reconhece a seriedade De Chifu Lai Mamura, E etc. Então, Isso tudo faz parte, né? Desse cenário, Dessa situação. Agora, É... Eu acho que, Essa mentalidade que eles colocam lá, Na linhagem do Chifu Moriade, É interessante para o Karate. É interessante, Aí você pode falar, Pô, Mas tá querendo trazer o Kung Fu do Karate? Pô, Não é por aí? Não, Não é isso. Primeiro que, As raízes são as mesmas. João Rousse, Seja bem-vindo aí. As raízes são as mesmas. Kung Fu Karate. O Kung Fu é o pai do Karate, né? Principalmente do Sul também. Kung Fu do Sul do Atchim. Então, A gente pensando nisso, A gente chega a conclusões bem interessantes, né? Você fala, Cara, A raiz tecnicamente é a mesma. Então, Há uma possibilidade de encontro técnico. É por isso que, A raiz tecnicamente é o Kung Fu do Sul do Karate, Mas não é. O cara que é mente aberta, Tipo o Sensei Fernando, Ele pode falar, Não, Ele busca a fluidez no Karate dele, Na expressão dele, Mas o Asai já fazia isso do jeito dele, O Karnazal fazia do jeito dele, E assim por diante, né? Então, Profissionais que não tem o porquê, né? Diminuir outros que vieram depois, Como o Sensei Fernando, Tem a maturidade de olhar, né? E ver que eu não estou querendo aparecer, Estou querendo dar um bisu para quem está estudando, né? Por quê? Eu não estou aqui para falar, Inclusive, Para um profissional do grau e tempo de prática do Sensei Fernando, Eu não estou aqui para falar para o Diogo Yoshida Sensei, Para o Sensei Pisca, Não, Eu estou aqui para falar para o pessoal que é faixa preta, Como o Sensei Paulo Henrique, O Faixa Roxa, Como é o João, Do panorama que a gente pode encontrar, né? O Sensei Paulo Henrique, Como um companheiro, né? De prática, Não que sejamos, né? Porque a gente mora em cidades diferentes, Mas como um companheiro, O irmão de Kemono, como dizem, né? Um cara que também pratica, Está no mesmo grau que eu, E a gente, né? É saudável para os dois trocarem a ideia, Então, esse tipo de trabalho que eu tenho, É para a conscientização de todos nós, Se tem casos, Como o Sensei Fernando, Que eu gosto de acompanhar, né? Tem a humildade de falar, Porra, Trouxe uma coisa legal, Gostei de ver e tal, Né? Que vai acrescentar no Karatê dele, Porra, Isso aí são os 500, Mas eu jamais me propus a falar para mestres, né? E me colocar como um. Então, É... Eu acho importante Trazer não só a consciênciação De que o que tem nos estilos chineses também tem, Porque na atualidade, Tem Karateka buscando o Muay Thai, O Boxe, O Judô e Jiu-Jitsu, Só. Só nessa parte, Ninguém parte para o caminho chinês. Geralmente, Há uma determinada rejeição E falta de visão De muitos Karatekas Com essa coisa da ancestralidade chinesa. Ah, mas o Kung Fu é muito chinês? Sim, determinados estilos, sim, São muitos chineses, As características que são muito para eles, realmente, O indivíduo tem que vir de criança, né? Isso existe, sim, Mas tem estilos que não. Tem estilos que são tão completos e ricos Como é o Karate, E como são esses outros Que o Karate tem que vir, né? Só que eles são mais diretos, Eles são mais objetivos, Esses vale a pena conhecer. E aí, quando você vai conhecer, Você vê Karate lá dentro o tempo todo. Porque eles são diretos, né? Como é o Karate, né? O lugar do Hungar, né? Hungar também é totalmente parecido com o Karate. Tem muita coisa parecida, Hungar, Ou... Ou Enxun, E assim vai, né? E Mamura é muito respeitado e sério, Exatamente, O C.C. Fernando botou. Então, E ele apoia esse trabalho aqui, né? O C.C. Fernando, Isso é muito importante. Ele apoia publicamente esse trabalho, Assim como outros, claro. Eu fiz questão de registrar aqui, Eu nunca falei, cara, É um apoio pro trabalho, As pessoas precisam saber que pessoas sérias Apoiam o trabalho de uma pessoa simples, né? Mas que tá aqui, né? Botando com seriedade o que acredita, O conhecimento e vambora. Então, Sensei, É... Eu acredito nesses encontros, né? Da técnica japonesa, né? Com a chinesa, E vambora! Descobrir, Porra, Murapitsui, Caraca, É um raitô de pão fechado, né? Essa questão do centro, né? Pá! Fechar bem o centro, Aproveitamento, né? Isso pra um cara, Às vezes, É... Como é que eu vou dizer? É... De menos peso do que um cara muito pesado, Faz a diferença. Descobrir mais formas de usar o corpo, Tem que fortalecer o corpo, Tem que fazer as coisas, Mas não precisa, sabe? Ele mudar a natureza dele, sabe? Ao crescer mais ele não vai, Se não é um caso de um adulto, né? Ou mesmo um jovem que já cresceu, Ele tinha que crescer. Então, o que ele pode encontrar ali, né? Uma arte que vai ser usada Usada de uma forma inteligente Pra ser um trunfo, né? Na hora do vamos ver, Então, eu acho que é inteligente A gente estar atento. E a parte filosófica nem se fala, Então, eu acho interessante, Pra quem não conhece o Shufu Rai Mamura, Eu conheço o trabalho dele, Conheço aí os vídeos dele, tá? Vocês vão ver muito uso, Se vocês forem observar, Quem não conhece o Shufu Rai Mamura, O Fernando deve conhecer o Inshu, né? Vocês podem ver muita coisa parecida, né? Com o Karate, O Sokutei, né? O Sokutou, Tudo pra segurar o chute, né? Defender o bate, Defender o centro, Geralmente eles usam muito mão aberta, Embora também soquem, né? Tecnicamente vocês vão ver a semelhança. Muito essa coisa do Mahai, De Ai, Mesmo a curta distância, Eles têm uma consciência de, né? E assim por diante. E a parte filosófica que ele fala, Essa coisa da liberdade mental, Sabe? Do aluno poder pensar diferente dele, Da coisa ser uma caminhada, né? De existir um sistema a ser usado, Mas que existe toda uma liberdade Dentro desse sistema, Pra você ser você mesmo, Pra que aquilo evolua. Gente, Isso é de uma dimensão, Em termos de artes marciais tradicionais, E a visão que um brasileiro tinha disso, Tantos que falavam, né? Que praticamente, inclusive, de Kung Fu, Ah, Bruce Lee foi o traidor, Eu não sei mais o que, Vocês vão lá nos vídeos do Shiburel, E vejam a opinião da escola dele, Os alunos daquela linhagem, Todos respeitam o Bruce Lee, Como se ele tivesse se formado no sistema, Tá? E como representante, De um in-shu, E, O jit-kun-do seria uma expressão do in-shu dele, Mesmo tendo posto box, Mesmo tendo posto muay thai, Judo, jiu-jitsu, karatê, Tudo o que ele estudou lá, né? O salpicado que o Bruce Lee fez, Quer dizer, A mentalidade é outra, Não tem essa de atrair, Não, cara, A mentalidade deles é muito aberta, Então, acho que se o karatê começar a pegar essa concepção, Né? Tipo, Entender, cara, O raichu vai ser sempre ensinado como raichu, Uma imp, Sempre vai ser uma imp, O kata sempre será respeitado lá, Entendeu? Não vai mudar, Não é mudar kata, Não é mudar os fundamentos, Não é fazer nada disso, Mas é respeitar, Que se o meu corpo é menor que o cara que está na minha frente, Eu tenho que ter outra reação, Eu não preciso ficar preso, De uma forma como ele vai esperar, Entendeu? Eu tenho que ter uma visão marcial, Eu tenho que ter uma visão, Sabe? De construir uma coisa pra mim, Entendeu? Diferente, Porque se ele é mais forte que eu, Tem a mesma técnica que eu, E o que eu vou fazer? É previsível? É dentro de um determinado esquema, E até sistema, Preso, Já sabe, Aquilo vai me prejudicar diante de um cara mais forte, Porque não vai ter efeito de surpresa, Ele já tem a mesma técnica que eu, Tenha a mesma, Por vezes, Graduação, Que eu, E às vezes até pode ser mais graduado que eu, Como é que eu vou ter uma esperança de me sair bem? Então, É trazer essa consciência, Filosoficamente, Dentro do estudo do Karatê, Um chutor é sempre um chutor, Um teosayuki é sempre um teosayuki, Um shihon, Um teosayuki também, Não vai mudar, Essas técnicas não vão mudar, Nada disso vai mudar agora, Cara, Precisa ter a consciência de que, A luta real, Ela vai pedir outras reações, Diferentes, E que cada um vai cair para a sua praia, Cada um vai cair ali, Para uma praia diferente de uso, Entendeu? Vai ter situação, Que por mais que você tenha uma tendência, A usar o Karatê de determinada forma, Você vai ter que estar mais solto, Como eu falo aqui, Entendeu? Mais solto, Pá, Pá, Pô, É outra coisa, O próprio sensei Paulo Afonso, Quando lutou o MMA, Que não era MMA, Era Vale Tudo, Ele ficou em camaí, Para a gente, Ficou atento, Entendeu? Só de aquela sunguinha, De Vale Tudo na época, Atento, E deu uma porrada no cara, E o cara se tribuchou, Numa das principais lutas dele, Então, Acho que faz parte, Quer dizer, Ele foi um cara, Que quis se testar, Quis ver qual era a situação, Mandou lá a bomba, Que inclusive nem pegou assim, Entendeu? Pá, Deu, Saiu meio assim, Né? Não foi nem um awasha, Aqui no caso, Né? Izuki, Não foi um guiaco, Ou um izuki formal, Foi um pá, E mesmo assim, Teve o efeito, Entendeu? Então, Eu fico vendo, Cara, E o pior, A gente traz esse tipo de coisa, Para pensar, E a nossa galera, Do Karate, Os veteranos principalmente, Tá com pedra, Cara, Tá falando aí, Nem conheço esse cara, Nunca vi nem competir, Nunca vi lutar, É sempre a minha avaliação, Agora, Vocês perguntem, Vocês perguntem, Dentro da linhagem, Né? Do Imamura, Se alguém questiona, Se o mestre deles, Lutou publicamente ou não, Porque eles não tem nem campeonato, Eles não tem campeonato, Então, Não há uma cobrança, Agora, O cara até também não tinha, Por que ele tem que ter uma cobrança? Entendeu? E outra coisa, Por exemplo, Quando a gente para, Para pensar nisso, Parece que está tudo fugindo do tema, Mas não está não, Tá gente? Só para alguém aí, Que estiver achando que está fugindo, É, O Shotokan, Que essa coisa de média e longa distância, Uma porrada, Uma vida, Acabou, Né? Acabou, Tá, Só que é o seguinte, Se o cara, For bom de perto, Se o cara, Tivesse a consciência de uso de dedos, Se o cara, É bom de perna, Seja lá o que for, Se o cara, Se o cara destoa do que espera, Esse cara vai ter que mudar, De arte marcial, Ou de estilo de Karatê, Porque ali não vai ter vez, Que ele tem que ser um padrão, Porra, Aí a gente está falando de uma coisa padronizada, De uma forma que tira a verdade, Né? Então, Esse tipo de questionamento, Entendeu? Que acontece entre nós, Cria essa coisa, Ah, Karatê não funciona, Esse descrédito, Que acaba acontecendo, Por várias, Por parte de vários adeptos de Karatê, Mais jovens, Vem, Não é porque, Ah, Porque hoje em dia, Quase não tem porrada, No dojo de Karatê, Não, Não é por isso, Não é por isso, Tem também, Isso, Isso é, A falta de uma verdade, Né? De você receber um golpe forte, Você tem que cuidar do teu rosto, Não o cara vai acertar, E você, Né? Tem que acertar ele primeiro, Também conta, Isso também conta, Né? A gente precisa viver isso, Né? A nossa geração toda, Precisa disso, Né? É, Porque se perdeu muito disso, Mas também precisa ser um treino animal, Que vai deixar o pessoal banguela, Fácil, Qualquer treininho, Eu pego, Acerto a boca do outro, É complicado, Pelo menos, Não na escola do Sensei Kune, Sempre houve essa consciência, De um cara que era mais graduado, Pá, Né? O cara podia ter te acertado, E segurava a onda, Né? A gente só aguentava no corpo, Mas no rosto, Não tinha essa coisa de barbarizar, Pá, Né? Para uns, Isso aí já é errado, Para outros, Entendeu? Eu acho que independe muito, Né? É, Principalmente, Eu estou falando de mais graduado, Com menos, Principalmente, Tá? Vamos botar aí, Um faixa roxa, Marrom, Né? Ou mesmo, Preta, Contra um verde, Né? Aí era meio complicado, Ninguém queria arrebentar o faixa verde, Né? Pelo menos, Havia essa consciência, Tem gente que, Como eu estou falando, Acho que é errado, É, Então, É, No Karate, O que eu vejo, É, Uma ânsia de vender, Uma visão antiga, Do mestre, Inquestionável, O que está ali, Né? Não pode ser contrariado, Né? É respeito o tempo todo, Só, Né? Que isso aí sim, É legal, É hierarquia, É respeito e tal, Mas você, Traz determinado questionamento, Sabe? O meio, O meio, O meio, No modo geral, Acho errado, Se você tem uma característica própria ali, Na luta, Você também, Ganha pedrada, Então, É uma falta de consciência, Por quê? Porque está todo mundo seguindo, O padrão, Do mestre da escola, Que segue, O seu antigo mestre, Que segue, Determinada escola, Que Karate, Né? E está todo mundo acreditando, Que faz a mesma coisa que ele, Não faz, É o que eu canso de falar, O Karate que a gente pratica hoje, Mesmo que a Nasalgaçai, Tentaram buscar muita coisa, Da época dele, Não é mais o mesmo, Tem coisas da época dele, Né? E tem coisas da época, Da visão, Moderna do Karate, Visão de Yoshitaka, Filho dele, Né? Então, O pessoal, Às vezes, Não separa as coisas, Né? Como, De repente, O próprio sensei Fernando, Pode falar do Aikido, Pô, Cara, Morei o Echiba na parede, Tá, Mas dependendo da escola, Pode seguir outras coisas, E não mais puramente, Só o que sensei o Echiba, Ensinava, Né? No Aikido tradicional, Você faz a arte, Pela arte, Para aprender, Um arte marcial, Para defesa pessoal, E treinamento espiritual, Disse aí, O sensei Fernando, Acabei de falar dele aí, Do Aikido, Pra quem, Não lembra, Sempre falo, Né? O sensei Fernando, Ele é a faixa preta, Bem graduada aí, De Shotokan, Né? Karate, E também, Faixa preta de Aikido, Né? Então, Então aí, Sempre trocando uma ideia, E sempre me dá a honra, Da presença dele aí, Então, É, As conclusões, Às vezes, Que o aluno vai chegar, Vai ser diferente do professor, Na minha linhagem, Isso não dá muito certo, A gente acaba sendo discriminado, Sensei Flávio passa um pouco por isso, Eu, Entendeu? Aí tem o pessoal ali, Que quer seguir, Né? Puramente, O que o sensei tá falando, Né? E, Acaba não se descobrindo, Né? O cara quer, Fazer, Certinha a coisa ali, Né? Certinho, Pô, Também quero fazer certinho, Mas, Vai ter um momento, Que eu vou dar de cara, Com algum impasse, Né? E aí existe também, Com relação a mim, Por exemplo, Eu que gosto de, Né? Descobrir as movimentações, Né? De mão aberta, Os detalhes, O que que faz pra cá, Pra cá e tudo, Pra mim é interessante, Às vezes, Pra um cara mais pesadão, Ele quer acreditar, Que tem realmente aquilo, Pegou, Pã, Bateu, Acabou, Pô, Pra ele pode ser, De repente pra mim não é, Por mais que eu tenha, Possa ter uma porrada forte, Tenho que me, Mas às vezes, Eu não vou derrubar com um golpe só, Então me deixa, Até porque, Cara, Quando você vai fazer o Kihon, Você faz o, Um, Dois, Três, Né? Kid, Nis, Anjo, Você vai lá, Tu faz o, O sambunzo aqui, Né? Tá lá, Calma aí, Dá um maigiri, Pã, 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 Existe essa possibilidade, Agora, O que que não existe? Não existe isso, Pã, 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 Muitos, Né? Não existe a possibilidade, De você ver, Uma escola treinando mais, Sabe? As sequências, E tem muita técnica pra isso, Né? Eu, Pelo menos, Quando eu reparo, Poucas, Poucas são as escolas que vão além de três ataques, Pô, Mas precisa de mais, Ué, Se eu bati, Bati, Já caiu antes do terceiro, Legal, Ou vai cair no primeiro, Ou no segundo golpe, Ou no terceiro, Mas se ele não tiver, Se ele tiver defendendo tudo, E aí? Se ele conseguiu sair, Tá? E aí? Eu tô socando o vento, O cara não tô acertando o cara, Então eu preciso de outra opção, De outra opção, De outra opção, Eu acho que sim, Eu acho que é jogo treinar, 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 Sabe? Treinar, Defendeu, 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 Sabe? Buscar isso, Eu acho inteligente, Arlei, 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 É o sensei Arlei, Seja bem, Entendeu? Eu acho inteligente isso, Buscar, Sabe, Se o cara do que, Puxou, Deu um teixo, Pá, Né? Pá, Aí o Magiri, O Tate, Volta aqui com o Tetsuya, Pá, Né? E aí já cria o cara com senso de, Sabe? De defesa, Porra, O cara foi lá, Pá, Pá, Né? Até aqui, Pum, Bateu com o Tate, Né? Pá, Voltou, Com o Tetsuya Tote, Preparado aqui, Não sabe se o cara tá, Né? Então cria sequências inteligentes, Eu acho que estimula o cérebro do Karateka, Ele tá sempre preparado, Não só pra essa coisa, Que eu tô aqui, Eu vou aí, Eu volto, Eu chuto, Eu entro, Eu saio, Eu bato, Sai um pouco disso também, Treinar isso, Mas, Em curta distância, Pum, Aí o cara, Pô, Tu vai dar um chute, O cara tira o teu chute, Entendeu? Tu entra em outra situação, Vai então, De repente, Pegar e jogar, Estimular exercícios, Porque técnica não nos falta, Aquela coisa que se faz, Pois é, Né? Se cair, O cara ataca, Você vai, Defende, Kaique e Badate, Pá, Né? Eu acho que não vou ter espaço aqui, Né? Você tá aqui, Pá, Pum, Né? Depois da derruba pra cá, Cara, É muito bonito, Mas não é o que vai acontecer, Direto ali, Não é o que vai acontecer, Direto ali, Não, É deixar o indivíduo com vivência, Dentro de situações sufocantes, Diferenciadas, Desconfortáveis, Que a maioria dos casos de chute, Tá acostumado, Né? A sair no tempo certo, A responder o ataque, Né? E nós fomos também, Instruídos, Com esse tipo de exercício, Dá a volta, Bate, Pra, Que é um clássico do chute, Mas é difícil de fazer, Até a gente chegar àquela compreensão, De ter o tempo certinho, De saída, Sem que o cara tenha uma outra reação, E te deixe no vácuo aqui, Achando que vai achar ele, Como no exercício, Entendeu? Isso que eu acho que é ser pé no chão, Você não despreza aquele exercício, Exercício, Você não deixa de treinar, Mas, Você não joga toda a sua confiança, Só pra esses exercícios, Até porque, Quando tem comitê em dojo, E em campeonato, Não é em cima desse tipo de luta, Entendeu? Os dois querem se acertar, Ficou o galo, Sem bola, Vamos falar a verdade, Porra, Então que treinemos bem, Essa coisa ofensiva, Entendeu? E diferenciado, Que me possibilite, Me defender de um cara muito mais forte que eu, Que seja técnico, Entendeu? Marcílio Luz, Seja bem-vindo, É, Hirak Luz, Seja bem-vindo também, Então, Eu acho que a gente tem que pensar, Sabe? Isso que eu estou falando aqui, É o meu pensamento, Não é, Verdade absoluta, Para todo mundo, Entendeu? Eu, A gente vai construindo, A gente aprende o que todo mundo aprende, Depois a gente vai construindo o nosso caminho, E cada um, Vai fazer isso, Dentro do seu tempo, Entendeu? E com isso, Eu não estou dizendo, Que as pessoas, De um primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto, Não, Não precisa mais de mestre, Não, Muito pelo contrário, A gente vai estar sempre precisando, De mestre a vida inteira, Mas não, Vai depender, De mestre, Para poder evoluir, Dentro do que já sabe, Se você aprendeu firmemente, Uma técnica, Você tem maturidade, Até para se corrigir, Dentro daquela técnica, Não tem porque, Você depender, Daquele mestre, Entendeu? Corrigiu uma coisa, E você já era para ter corrigido, Você vai depender dele, Para aprender mais, Mas mesmo assim, A vida, Ela, Não tem, Uma cartilha, Que funciona, A rigor, Para todo mundo, Né? Assim como, Cada um tem o seu tempo, De aprendizagem, Cada um tem o seu desenvolvimento, Dentro de uma arte marcial, E de tudo, Na vida, Né? O processo, De evolução, Também, Quando a gente encontra, Essa coisa do mestre interno, Né? Voltamos aí, No docodô, Quando a gente fala, Do docodô, Daquele do caminho solitário, Aquele caminho, Que vai só, Cara, Não tem jeito, Você, Uma hora, O teu mestre vai morrer, Você não aprendeu tudo, Com ele, Né? Você tem que buscar a tua bagagem, Uns tem a graça, De passarem por isso, Lá para o quinto dan, Entendeu? Outros, Estão em uma situação, Similar a minha, Entendeu? João, Seja muito bem-vindo, Acho que ele já esteve aqui, Né, João? Seja muito bem-vindo aí, Então, Eu penso dessa forma, Por que que você pode debater, De uma forma legal, Sabe? Não tem mais criança, Eu acho assim, Já não devia, Tem existir faixa preta, Permitido para criança, Né? Tinha que ser de 18 para cima, Eu acredito nisso, Como se eu não me engano, É no judô ainda, Né? E, Esse tipo de debate, Que eu costumo trazer, Os debates, Em modo geral, É para adulto, Não é para criança, Né? Então, Porra, Não tem mais criança, Não tem criança aqui, Para debater, Né? Ah, Boa noite aí, Sem sejam, É, Então, Eu acho que, É legal, A gente construir um debate, Trazer essa parte intelectual, Né? Que eu estava falando, De um tipo de mulher mamura, Trazer para a gente, Por que não? Não vai ferir ninguém, Não vai alterar o karatê, Né? Esses homens, Conversavam muito entre eles, Não era só a porradaria, Né? Então, A gente acreditar que é só a porradaria, Karatê só, Não, Tem que botar o kimono, E treinar, Não, Tem que botar o kimono, E treinar, E suar, Né? Mas tem que debater também, Porra, Falar das técnicas, Porra, Eu estava fazendo assim, E foi diferente na hora, Porra, O que que, Sabe? Não treinei uma coisa, E assim por diante, Ih, Tijuca para a criança, Chegou aí, Ao cascudo virtual, Quem puder, Manda um coraçãozinho aí, Para ajudar a live, Por favor, Ajuda a live aí, Para poder ganhar uma, Uma expressãozinha legal aí no Instagram, Porque eles vão, Quanto melhor, Né? O desempenho da pessoa no Instagram, Da página da pessoa, Mais instrumentos, Né? Para ferramentas, Digamos assim, Para o trabalho, Ficar cada vez melhor, Eles dão, Né? É, Aí quer dizer, É, Então, É uma técnica tão rica, É uma técnica tão rica, E o que a gente debate todos os dias, É que a gente vê, Cara, O que tem em outras artes, Tem no Karate Shotokan, O que tem em outros estilos de Karate, Tem no Shotokan, E quando a gente sai do sistema, Porque ele não está comportando a situação diferenciada, Que a gente está vivendo, Ainda tem, Dentro daquele currículo, Que a gente aprende dentro daquele sistema, Karate suficiente, Para todas as situações, Entendeu? Se eu fosse uma pessoa, Que eu parasse aqui, Com o Shotokan, Fosse praticar uma outra coisa na minha vida, Eu ia vender o mesmo peixe do Shotokan, Shotokan é muito bom, Muito completo, Me formei para a chanapeta dele, Né? Desse estilo, Vi muita coisa, Sabe? Porra, Tem total, É, Competência, Para fazer frente ao que eu estou fazendo aqui, Hoje em dia, Vamos supor, Não é o caso, De eu abandonar o Shotokan, Mas para vocês terem uma ideia, É a convicção, Entendeu? Então, Por exemplo, Eu posso ser uma seta, Ainda que tímida, Para um João que está aqui, Com uma faixa roxa, Né? Com uma faixa marrom, Um outro preto que não tem uma bagagem, Né? Madura, Que tem, Acontece isso, Né? De ter faixa preta, Que não tem aquela bagagem toda, Então, Existe toda essa possibilidade, Né? De, Eu conseguir indicar, Modos, Do cara encontrar o caminho, Né? Que dirá os mestres, Né? Mas jamais, Eu ou eles, Podem e devem, Né? Se colocar como um caminho, Não, O que eu estou falando, Eu sempre acho legal, A pessoa questionar o que eu estou falando, No sentido assim, Não de, Ah, Não duvido de você, Não de respeitoso, Né? Mas, Com certeza, Se eu falo uma coisa, Você debate comigo, Né? Tendendo a discordar, Eu vou te mostrar o porquê que eu penso assim, Pode ser que, Durante o debate, Realmente, Os pensamentos não se cruzem, Né? Não se encontrem, E, Você pode continuar a pensar diferente, E eu da minha forma, Mas, Com certeza, Algo dessa, Desse papo, Vai ficar para ambos, De reflexão, Então, É válido, Sabe? É válido debater, Né? E é o que eu estou falando, Qualquer um dos, Faixas Pritas, Que estão aí, Online, Se quiser, Pode fazer uma live comigo, Não precisa ter nome pra cacete, Sabe? Não precisa ser um, Não precisa ser de ouro chida, Um sensei, Felipe Martins, Sabe? O conceito faldeiro, O sensei pisca, Sabe? O sensei uriu, Japonês, Não precisa ser ninguém, Nesses grandes nomes, Não, Não, Sabe por que não precisa? Porque isso aqui é pra todos nós, É um trabalho realmente, Porra, Para a comunidade do Karatê, Sabe? É pra agregar, Pra todo mundo ter voz, Por que que só eles tem voz? Entendeu? Ah, Mas é porque eles, Pô, Respeitar, Eles tem histórico, Eles tem isso, Eles tem aqui, Cara, Respeito, Eles tem histórico, Mas eu tô fazendo o meu caminho, Eu já sei raciocinar, Eu já sei falar, Eu pratiquei outras artes marciais, Eu vi artes marciais em casa, Então, Meu filho, Eu não sou, Eu não sou, Ah, Eu sou uma faixa preta, Que só tem ali de conhecimento, Não, Sei falar bastante a coisa, Sei raciocinar, Né? O que me compete, Eu acredito que eu faça de uma forma digna, Então, Por que que eu não posso falar? Mesma coisa a cada um de vocês, Por que que não pode falar? O sensei Fernando só não fala porque é tímido, Entendeu? Porque eu já fiz aí, Eu vou rir pra ele, E, Por que que ele não poderia falar? Porque ele não é famoso, Assim, De, Ah, Vinicius Antony e, Sensei Fernando, É Braga, Né? Ah, Mas quem é, Sensei Fernando? Vinicius Antony eu não conheço, O outro não, É, Mas, Tá perdendo, Não tá conhecendo, Tá perdendo um grande, Um conhecedor aí, De conteúdo pra passar, Então, Por que? Aí eu vou lá, E abro aqui o canal, Sabe? Como também posso fazer uma entrevista com ele, E botar lá no site, E eu tenho lá, Pontinhos ou Matida, Um Batarelli, Um Chifureiro Mamura, Entendeu? Sorraco, Né? Bascos, Né? Benedito Nelson, Já falecido, Que é o mestre do meu mestre, Tá lá, Ele Oracá, Que fiz uma entrevista com ele, Tem uma pancada de gente lá, Posso botar, Se você for lá também, Entendeu? Por que que tem que ser só gente de nome? Não, Entendeu? Então, Acho que isso aqui é legal, Todo mundo poder falar, Ninguém sei o dono da verdade, Tem gente aí que deve saber muito mais que eu, Mas tá aqui me dando atenção, Isso é budô, Entendeu? É, Mas iremos encontrar no Zoom, É, O Zoom, Você fica mais à vontade, Né? Edilson, Ou seja bem-vindo, Entendeu? Então, Eu acho muito, Eu acho que a imagem do mestre, Deve continuar sendo respeitada, Todo protocolo é respeitado, Mas eu acho que a gente tá num nível, O ser humano tá num nível, De questionar, Não com incredulidade só, Ah, Se eu não viro, Eu acredito, Não é isso, Né? Mas, Questionar o porquê que é assim, Peraí professor, Tô tendo uma sacada de, O que que não pode fazer assado? Aí o cara vai lá, Aprende o formal do professor, Mas tem a liberdade de fazer o assado, Né? Ele aprende o assim, Mas faz o assado, Pra ele, Entendeu? E já vai passar pro aluno, Aquele assado, Que vai, Entendeu? Achar um cozido, E assim vai, Entendeu? Vai ser legal, Vai ser legal, Eu acho que assim, Eu acho que, Por isso que, Eu admiro muito a linhagem, Do pessoal do Shifure Mamura, Sabe? Da Moyat, Por causa disso, Tem essa liberdade, De achar natural o aluno, Pensar diferente, Né? Pensar diferente, Não quer dizer, É, Duvidar do professor, Questionar, Eu ensino pro cara, Ó, é assim, Tá? O movimento é assim, E assim, Certo é esse, O cara vai e aprende assim, Se ele encontrar, Nessas duas técnicas, Né? Tô falando assim, A grosso modo, Algo, Que é a cara do corpo dele, Uma característica diferente, Cara, Deixa o cara, Eu vou falar pra ele, Ensine o clássico, Paralelamente, Ensine o que você encontrou, Que já é uma riqueza, Passa isso pro seu aluno, Que ele mantenha a tradição, Mas que ele encontre, Ele mesmo ali dentro, Isso é normal, Mas não é, Não é, Encarado como uma coisa normal, Porque a maioria dos mestres, Querem ser o caminho pro aluno, Entendeu? Ele quer que o aluno aprenda a técnica, E repita, Ele lá, No comitinho, E as vezes isso não é possível, Eu nunca, Seria, O, O sensei kum, Que é o meu professor, Eu não seria, Porque ele, Eu sou eu, Mas a arte é tão ampla, Tão rica, Que ela serve aos dois, De uma forma, Algumas coisas serão uniforme, Né, Na técnica, Outra coisa, Outras coisas serão o meu jeito, E o jeito dele, Né, Então a maioria fica enciumada, Né, Deus e Deus, Cara, Podem até não falar, E não admitirem isso, Mas a gente percebe, Né, Eu e outros professores conversando, Sobre esse tema, A gente nota, Que tem aquela coisa, Né, De ser uma mentalidade, Muito fechada, E não enxerga isso, E atrapalha, Né, Atrapalha muito, Então, Poxa, Será que não é uma hora, De rever isso, Né, Será que não seria, Uma boa reflexão, Para outras gerações, Sabe, Não só, Reviver o Karatê marcial, Né, Ter Karatê que resolve, Né, Mas, Ter essa mentalidade, De cara, Vamos dialogar, Sim, A verdade da JK, Não está errada, Mas a da JK, Essa é maravilhosa também, A da SK, EF também, Excelente, Né, A KW, Não sei o que lá, Do, Acho que é do Sensei, E a Hara, Né, Sempre lembro, Sempre esqueço da dele, Excelente também, Assim vai, Pô, Toda essa, O Tai de Casa e Sensei, Lá na França, Também deixou lá, O Jean-Pierre Agorato, Fera, Tem um dia a dia, Lufou lá, Aluno dele, Cheio de Bunkai, Lá na internet, É bom, É conhecimento, Vamos papando, Aquele cara que eu sempre falo, Que ele Sensei, Sakaibuzuki, Né, Pouco conhecido aqui, Né, Porque ele veio, Antes da era, NKK, Uma coisa de Tidona, E tal, Poucos conhecem, Eu estava ele lá, Mostrando que a foto, Eu estou batendo no rosto, Né, Pá, Uma coisa que o, O Taulunio Conta estava mostrando, Defendeu, Bateu, Entendeu? E que eu já mostro aqui, Desde sempre, Quem vê os bichos, Mas sempre vê, Pulse quebrado, Defende, Bate, 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 Defende, Defende, Bate aqui, Bate aqui, Aqui, O ato de, Tem o treinamento de, Cara, Então, Por que a gente não faz como o sensei Fernando, Que é um cara que está muito mais tempo que eu, Mas se permite prestar atenção, E pode abater, E acrescentar, Entendeu? Por que não, Gente? Por que botar tudo na conta de tempo de prática, Diplomas na parede, Ou na gaveta, Para que isso, Cara? A gente está falando de ação e reação, Arte de se defender, Sabe? Cara, Às vezes o cara sabe muito mais que eu, Mas se eu acertando, De repente uma boca, Pegue no queixo, O cara, Bum, Cai, É melhor que eu, Ou o mesmo contrário, O cara sabe menos que eu, Mas me acertou uma boca, Cara, Entendeu? Então não tem que ter rei na barriga, Não pode ter rei na barriga, Não condiz, Não condiz com quem é assinado, Né? Então você não pode, Assumir esse papel, Você tem que ter responsabilidade, Pelo que você sabe, Com a bocha preta, Né? Ter responsabilidade, De como vai usar aquilo, Como é que você vai, Inclusive, Administrar aquilo, No cotidiano, Né? Tem todo esse, Esse contexto aí, Mas, Você não tem que se sentir, O rei da calcada preta não, E nem da branca, Aí o, O Edilson está nos dizendo aqui, Isso sem ser, É comum, Todo aluno ficar inseguro, Com a arte marcial, Que pratica, Isso acontece por quê? Olha, É, A de, Edilson, Né? Edilson, Acho que tudo vai depender, Primeiro, De como está sendo ensinada a arte, Que tipo de exercício está sendo passado, E como, Frequência, Que está acontecendo exercício de comitê, Né? O que que é estimulado aquele aluno, Se está, Se está, Se está sendo detectada, Desculpa, Se está sendo detectada as falhas daquele aluno, Onde ele está inseguro, Né? E, Tem uma coisa que é fundamental, Que eu falei aqui, Durante essa live, Que é o tempo de cada um, Né? E aí você falando isso, Me remete àquela história, Que também já falei em outras lives, Né? Em textos, O indivíduo, Às vezes entra em uma escola, Né? Edilson, E ele, Aqui, Karateus, Seja bem-vindo, E ele não é bom, Da parte de comitê de cara, E tem um cara lá, Já que se destaca na parte de luta, O cara tem, Porra, Nasceu fraqueiro e tal, Mas é um cara, Às vezes, Muitas vezes, Só, Basicão, Bruto e tal, Mas com instinto de lutador, E às vezes o outro, É bom, Tem tudo para dar certo ali, Né? Mas, Ele está inseguro e tal, Ele é mais fraco fisicamente, Que aquele outro cara, Então ele precisa se apoiar, Na técnica, Em conhecer a estrutura da técnica, Né? Também precisa trabalhar a mente dele, Para que ele vá para o combate, Tendo a ciência, De que ele pode tomar um pau no nariz, Na boca, Pode acontecer, Né? Mas que ele tome o menos possível, Né? Para ele se manter, Mais inteiro, Né? Tem que saber, Que se tomar uma pancada, Não pode, Né? É, É, Abalar o psicológico, Isso aí, Acaba com a gente, Você pode ter a técnica que for, Às vezes o cara é muito experiente, Mas ficou nervoso, Então o cara tem que se apoiar nisso tudo, Principalmente na parte técnica, E que muitas vezes, Esse cara vai superar, Não só os medos dele, Como aquele cara, Que já era desde o início, Bom de comitê, Né? Então cada caso é um caso, Né? É muito difícil falar, É, De uma forma global, Geral, Né? De um tema que se encaixa, Em cada um, Né? De uma forma, Né? Edilson, Né? Mas é, É normal, Existe isso aí, Que as pessoas estão ali, Para se conhecer, Tecnicamente, Conhecer a própria força, Conhecer a técnica, E através da técnica, O cara vai conhecer ali, O potencial dele, Né? É normal, É porque no treino, É uma situação, Mas na real, Talvez seja diferente, É, Sempre vai ser diferente, Sempre vai ser diferente, Inclusive, Tem gente, Que, Aí na época, Na época que o pau comia em Karatê, Meio em campeonato de Karatê, Aí às vezes o cara era campeão de Karatê, E quando fazia um de comitê, Informal, Não ia tão bem, Quanto foi lá no campeonato, Então isso acontece, Né? O cara também prepara a mente dele, Que, Cara, Tem que estar preparado, Para cair no chão, Tem que estar preparado, Para qualquer tipo de ataque, Seja curvo, Seja uma garrafa, Um pau, Tudo, Né? Então a rua e o dojo, É diferente, Por causa disso, E, Quanto mais seriedade, Treina, Né? No dojo, Mais preparado fica para a realidade, Mas não tem uma fórmula, É só treinar, 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 Experimentar, 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 E, Se conhecer, Né? Meu tempo está acabando aqui, Cinco, Quatro, Três, Amanhã eu estou aí, Para a gente falar mais de Karatê, Por causa disso,